Olá a todos! Sem ideia para onde ir nas férias? Aqui vamos ajudar você a decidir aonde ir para recarregar suas energias. Nosso destino de hoje é Hermosilho. Hermosilho fica no país do México, onde eles têm o espanhol como seu idioma principal, a sua moeda corrente ao peso mexicano. Agora vamos conhecer alguns dos pontos turísticos mais visitados em Hermosilho, mais especificamente 5 pontos. Primeiro é a Plaza Bicentenário. A Praça do Bicentenário é um espaço de convivência familiar e cultural que comemora os 200 anos da independência e o centenário da Revolução Mexicana, e foi inaugurada em novembro de 2010. Fica ao lado dos prédios do Legislativo e do Judiciário e a poucos metros dos palácios do Governo Estadual e Municipal, também da Plaza Zaragoza, da Plaza Alonso Vidal e da Catedral de Nossa Senhora da Assunção, sendo uma nova alternativa de aproveitar as tardes com a família. Tem quatro espaços comerciais, três são restaurantes e uma cafeteria, além de uma sala de exposições, terraço e uma ampla esplanada onde são apresentados programas musicais e eventos culturais ao longo do ano inteiro. Segundo é o Centro Ecológico de Sonora, o centro tem mais de 300 espécies de plantas e 200 espécies de animais de Sonora e de outras partes do mundo. Todos os animais vivem em habitats naturais recriados. A coleção contém representações de animais e plantas dos quatro principais habitats do estado, montanhas, campos, deserto e mar. Algumas das espécies estão em perigo de extinção, como o carneiro selvagem, o cerbo de cauda branca, bem como várias espécies de aves e répteis. Terceiro é o Museu de Arte de Sonora. A construção do museu teve início em junho de 2008 e sua abertura ao público ocorreu em setembro de 2009. O Museu de Arte de Sonora é um espaço de divulgação e promoção da arte e da cultura que busca fortalecer as pessoas, proporcionando experiências significativas que as ajudem a melhorar sua relação com o meio ambiente. Sua missão é promover o diálogo entre diversas expressões artísticas nacionais e internacionais, por meio de suas exposições e dinamizando os espaços culturais do estado e da região. O projeto do museu foi realizado por arquitetos de Sonora. O edifício tem cerca de 5 mil metros quadrados de construção divididos em quatro níveis. Possui grandes áreas de circulação, pátios internos, espaços para serviços, armazéns e oficinas, além de escritórios e áreas de convivência, e mais seis impressionantes salas de exposições. Quarto é o Parque La Ruina. Está localizado no lendário bairro 5 de Maio, com árvores frondosas, onde antes ficava uma fábrica teixo, um silo e alguns armazéns que agora têm mais de 100 anos. Surgiu como uma proposta de espaço aberto onde os visitantes de qualquer idade possam trabalhar, ler a sombra das árvores, brincar, comer, tomar uma cerveja ou café e conversar com os amigos. La Ruina abriga mais de 20 empresas de alimentos e bebidas, e oferece espaço para a expressão de artistas locais e permite a venda de artesanato, livros e antiguidades, entre outros itens. Quinto é a Catedral de Hermosilho, também chamada de La Catedral de La Asunción, é um dos lugares mais visitados da cidade. Seu estilo arquitetônico pode ser classificado como barroco, neoclássico e neogótico. Ergue-se a 30 metros de altura, sendo um dos edifícios mais emblemáticos da cidade mexicana. Antes da construção do edifício atual, havia uma capela menor, construída no século XVIII. A estrutura atual teve que ser construída porque o prédio anterior era muito pequeno para as congregações. O edifício foi apoiado pelo então bispo Herculano Lopes de La Mora, e foi consagrado em 1908 ainda inacabado. A cúpula foi concluída em 1963. Gostou da dica? Procurando outros destinos, entre no nosso canal para muitos outros lugares bonitos, divertidos e relaxantes. E para ficar sempre atualizado com novas dicas, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Na descrição do vídeo vou deixar o link da TripAdvisor que vai direcionar você direto para as melhores dicas de hospedagem em Hermosilho. E também vou deixar o link do melhor comparador de preços de passagens aéreas do Brasil, o Voopter. Até o próximo destino!